Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Padre Bedoyan é um mártir da Igreja Católica. Isso afirma o acerbispo Dom Boutros, que é o acerbispo da Igreja Armênica Católica de Alepo. Ele testemunhou o grande servir deste padre Bedoyan, qual foi assassinado segunda-feira pelo ISIS, pelo Estado Islâmico. Covardemente, foi assassinado ele e seu pai. Dom Boutros falou sobre a vida desse sacerdote, que ele fazia o bem, estava comprometido com a reconstrução das igrejas e das casas da comunidade armênia. O padre foi assassinado em exato momento em que estava prestando solidariedade e ajuda a essas pessoas que foram tantos massacrados por esta guerra. Ele estava reconstruindo, junto a esse acerbispo e vários outros padres, casas para as pessoas que tiveram que fugir do seu país. Tiveram suas casas totalmente destruídas pelos seitistas do Estado Islâmico. Tiveram suas casas saqueadas, ficaram pobres, etc. Ele ajudava, junto a vários padres, a reconstruir, também reconstruir as igrejas. O arcebispo relatou como foi a vida desse sacerdote, a piedade. Abre aspas. Ele dizia que o padre Bedoio visitava a região cada duas ou três semanas, sempre conversando com os fiéis, celebrando a Santa Missa. Ele dizia que foi, digamos que um golpe duro, uma tristeza tremenda, porque é muito querido. É um sacerdote muito querido pela região e não merecia ter esse trágico fim. Uma pessoa que faz só o bem a todos, tanto quanto no social, quanto no espiritual. O povo da Síria precisava, e muito, de um apoio espiritual e social também. Tamanha destruição que se deu com os globalistas liberais dos Estados Unidos e o grupo financiado por eles, que é o Estado Islâmico, nesta guerra tremenda. É muito triste ver o que acontece nessas terras, pessoas de bem, como o padre Bedoio, ser perseguidos e mortos. Mas nós sabemos que Deus está do lado dos justos. O Papa Francisco expressou sua proximidade também, a comunidade armendo católica, também lamentou o tamanho ocorrido com este pedulo sacerdote. Ficamos felizes que toda a igreja se solidariza a rezar pela alma, este sacerdote e do seu pai. Continuemos a rezar por eles e também por todos os padres que são perseguidos ainda nessas regiões. Este ano foi marcado de vários atentados contra padres, não só na Síria, mas como na Angéia, etc. Rezemos muito por nós, sacerdotes. Neles temos que ver Cristo. Sempre ao ver eles, pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles que tanto lutam e dão sua vida para o bem dos nossos fiéis, de nós leigos. Eles que tanto se dão para poder levar almas ao céu. Precisamos orar muito por eles. Que Deus abençoe a todos. Maria sempre. O que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.